Nos institutos federais e no Colégio Pedro II, a escolha de dirigentes é uma conquista da comunidade acadêmica. As regras eleitorais são claras e estão estabelecidas na Lei 11.892, de 2008, que deu origem à atual configuração da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Um modelo democrático, transparente e consolidado, que é referência no Brasil e no mundo. Mas você sabe como funciona a eleição de reitor e diretor-geral de campos? O processo todo tem origem no Conselho Superior da instituição, responsável por constituir uma comissão eleitoral central para coordenar a consulta. Tudo organizado chega a vez de a comunidade acadêmica exercer a cidadania. Estudantes, professores e técnico-administrativos são convidados a escolher seus representantes com base nas propostas apresentadas. Todos têm voz e voto igualmente importantes. Após a contagem das urnas, a comissão eleitoral repassa o resultado ao Conselho Superior para a homologação e, por fim, o processo encaminhado ao Ministério da Educação com a indicação de um único nome, o vencedor. Historicamente, a nomeação do reitor é feita pelo presidente da República, conforme prevê a legislação. Rito semelhante é adotado para a escolha de diretor-geral de campos, sendo eleito nomeado pelo reitor. Com esse processo, os institutos federais do Colégio Pedro II respeitam a diversidade de pensamento e a prática da democracia, mesmo que os escolhidos não tenham afinidades particulares. Não existem ideologias político-partidárias, apenas a defesa da educação pública gratuita e de qualidade. No entanto, esse modelo de gestão está ameaçado pela Medida Provisória 914 de 2019, que altera o processo de escolha de reitores e diretores gerais. Na prática, professores, estudantes e técnico-administrativos passarão a ter pesos diferentes nas votações e, com base em uma lista tríplice, a definição do dirigente a assumir o cargo caberá à Presidência da República e não mais à comunidade acadêmica. Por esses motivos, a Rede Federal conta com seu apoio para fortalecer a luta para que o Congresso Nacional rejeite a Medida Provisória 914. O resultado das urnas é decisão das instituições.